O que é que começa? Quem alveja a cultura, um dia chega ou pode ser batalha Mano cê sabe agora, começa e acontece agora a sua ação Sabe que agora já vem se cê rete, mano tem superstição Ei, sabe cê já subestima, mas mano cê chega atrasado Ei, igual essa porra dessa torre meu parceiro, você nessa vida o ponteiro parado Mano cê não entende dessa porra vagabundo, com certeza eu te bato seu fato É por isso que agora meu parceiro você sabe que isso é só o seu relato De tudo que você perdeu pra chegar até aqui, mas o que vale os seus ganhos? Mano você sabe que essa é a sobra e sobre tudo que você apanha Se eu não cheguei, moleque, então vê se marque Porque cê chegou falou que é high-tech, eu sou mais escuro, me chame de dart Pode crer que essa é a parada, cê não entende, é improvisado, o ponteiro tá atrasado Então arruma, se liga em parceiro, não se acostuma, corre atrás, faz mais Pode crer parceiro, busca sua paz e pode crer moleque, cê não entende Porque a quebrada tá sagaz e tá sagaz mesmo, moleque, aqui na batalha, guerreiro Mata um leão por dia e não joga a toalha Você não é nada de dart, meu parceiro, no máximo, no máximo, você é prog Sabe por que que você não é dart e é prog? Por que que cê vê o grog? Moleque, você me sente na sensão, sabe que essa é a situação Se você quer fazer o freestyle, meu parceiro, então aumente sua percepção Falou pra aumentar a percepção, mas se liga na ação Não é prog, meu parceiro, isso aqui é prorrogação Se liga aí, parceiro, te dou um tempo a mais pra vencer, manda bem, só que isso cê não faz Ah, mas cê sabe, meu parceiro, com certeza, que aqui eu mostro a eficácia Nem se você passar dessa prorrogação, você pode dar a finalidade máxima Sabe por que, meu parceiro, eu falo, o que insiste, mano, em cada MC Quando você vem na batalha, eu mostro o que eu valho, pois aqui eu dou o máximo de mim Fala aí, te falo uma parada, a penalidade máxima é o sangue dos mano escorrendo na quebrada Cê não entende nada, e é isso que eu tô te dizendo Por que, parceiro, enquanto cê fala, eu tô fazendo Mas que sabe, meu parceiro, que esse é o argumento eu vou subverter O que que adianta o sangue tá escorrendo, se não tem adiço de vídeo nem TV Moleque, cê não entende, você tá alienado, eu sou antenado aqui nessa pução Você não entende, meu parceiro, não é prorrogação, mas a gente chegou e aí falta a proclamação Que vídeo em TV, moleque, vem se nos acostuma, já fala e falo de novo A parada acontece e é na rua, é a gente aqui, tomando posse do que é nosso Pode crer em você, vem aqui e só fala do suporte Barulho pra baixar Se mesmo familiar, começando por quem terminou a minha direita, MC Vareja Barulho de mão pra cima A minha esquerda, high-tech, barulho de mão pra cima Pra fechar, high-tech Vareja Com vocês high-tech jurados Os dois no high-tech Angüel Quem volta? Vareja, volta ibi Quem não gritar, mano? Só é louco Bota a mão pra cima, rapaziada, quem não bota a mão pra cima, cacete! A prima foi pintando porque zoou cadeirante, o que vocês querem ver? Sangue! Ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Sangue! Como eu disse, não é TV, mano, não é notícia falsa Se liga aí, parceira, é nóis desocupando a pasta Pode crer, parceiro, que fala que é em calibre Se liga aí, ocupando em busca do nosso passe livre E essa é a parada Cê não entende, mano, porque não tem encadência Tua ideia é errada, ideia errada Pode crer, então aí eu falo só de pá Porque sua revolução só é feita do sofá Feita do sofá, mas mano, que contesto? Cê sabe que agora esse aqui é o meu manifesto Enquanto você vem, só que nada você fala Por isso, meu parceiro, cê não deu poder a fala É diferente, mano, mas aqui não é empoderado Enquanto eu tô fazendo, mano, diferenciado É diferenciador, mas eu nem escutei você Porque, meu parceiro, você foi muito clichê Não falo, eu ajo, mano, eu só sei cantar Se liga, eu não falo, é tensa a troca de olhar E pode crer, parceiro, que a diferença é que mais É quem fala, fala, mano, e quem vem e faz E quem vem e faz, mas cê sabe que condiz Só que nada você fala, então responde com uma diz Moleque, você sabe que compartilha esse verso Eu mostro que agora te mando pro outro universo Só que eu chego aqui, moleque, te mostro o meu dom Não respeito com uma diz Porque você não manda um ataque bom Não manda um ataque bom Então não teve proposta Por isso, meu parceiro, que não te dou uma resposta Mano, eu não tive um ataque, demorou Cê sabe que agora que geral já conotou Até porque, parceiro, esse foi só um detalhe Eu não tive ataque, mas cê não teve freestyle Pode crer, parceiro, mas ei, tua pochete é vermelha Pode crer, e tu aí só tá no vermelho Mas ei, parceiro, tu faz cara feia Foda-se em geral, mano, quero agradar quem tá no espelho Quem está no espelho é você e só mesmo O nisso que você usou o seu egocetismo Cê sabe que agora, mano, isso não é o mesmo Pochete vermelha e blusa branca, o que tem a ver isso? Barulho pra batalha Subm familiar, começando por quem que terminou A minha esquerda MC high-tech, barulho e mão pra cima A minha direita MC vareja, barulho e mão pra cima Com vocês um pouco mais high-tech, jurados Os dois high-tech, high-tech de próxima fase